Vem pagar a linha manjão, mas a linha fruta tem que fazer a maçã Hoje é um dia que sobe, alegria de gojão, é curtir o verão Vem pagar a linha manjão, mas a linha fruta tem que fazer a maçã Hoje é um dia que sobe, alegria de gojão, é curtir o verão Vem pagar a linha fruta tem que fazer a maçã Hoje é um dia que sobe, alegria de gojão, mas a linha fruta tem que fazer a maçã Hoje é um dia que sobe, alegria de gojão, é curtir o verão Hoje é um dia que sobe, alegria de gojão Hoje é um dia e um dia que sobe, alegria de gojão e ativar o ruta tem que fazer a maçã Calera com ela, não permita de gojão e ativar o verão